Não desista! Maria Madalena e Maria, a mãe de Tiago e José, tinham uma tarefa a realizar. O corpo de Jesus precisava ser enterrado. Mateus capítulo 28, versículo 2, conta E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. O anjo rolou a pedra para Jesus? Deus teve que ajudar? Acho que não. Então o anjo disse às mulheres, venha ver o lugar onde o corpo dele ficou. A pedra tinha sido movida, não para que Jesus pudesse sair, mas para que as mulheres pudessem entrar. Justamente quando o caminho era escuro demais para Maria Madalena e Maria, o anjo brilhou e o Salvador apareceu, e elas foram transformadas para sempre. A lição? Duas palavras. Nunca desista. Deus ainda envia anjos e Ele ainda remove pedras.